E com somente 4 ingredientes você prepara essa sobremesa incrível. É o docinho do céu, fica muito cremoso, é super fácil de fazer e o sabor é maravilhoso. Então fique comigo até o final desse vídeo para aprender a preparar essa sobremesa. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e a gente começa batendo tudo no liquidificador. E no meu liquidificador eu vou acrescentar 4 ovos, 2 caixinhas de leite condensado, Se você não quiser fazer essa receita no liquidificador, você pode misturar tudo à mão, que também dá certo. Vou acrescentar 2 vidros de leite de coco E eu vou bater esses ingredientes por mais ou menos 1 minuto. Eu já bati aqui os líquidos por mais ou menos 1 minuto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou acrescentar coco ralado e vou misturar só com a espátula. Eu não coloquei o coco ralado para bater junto no liquidificador, porque assim ele vai triturar demais e a textura da sobremesa não vai ficar tão gostosa como dessa maneira que a gente vai fazer. E para essa receita eu estou usando 50 gramas de coco ralado. Esse coco ralado que é mais fininho, ele é o coco desidratado, mas você pode usar o coco natural também. Então é só acrescentar aqui no líquido batido. E eu vou misturar aqui com a espátula. Vocês viram só como é fácil preparar essa receita? Você prepara ela num instantinho. E agora eu vou passá-la para o refratário. E para essa sobremesa eu estou usando um refratário que tem 25 cm por 17 cm. Ele tem 5 cm de altura. Eu já untei ela com manteiga e polvilhei com açúcar. Então é só colocar todo o líquido aqui no refratário. E eu já vou levar para o forno. Esse docinho do céu precisa assar em forno pré-aquecido a 6 a 80 graus. Ele leva em torno de 45 a 50 minutos para ficar pronto. Mas você faz um teste fincando uma faca bem no centro dele. Ela tem que sair limpa. Se tiver ainda molhada, você deixa no forno mais alguns minutos. E você não precisa assar em banho-maria nem cobrir com papel alumínio. Então eu vou levar ele para o forno. Daqui a pouco eu volto com ele pronto e sirvo um pedaço para vocês. E o docinho do céu já está assado. Ele ficou aqui no meu forno por 50 minutos. Eu deixei ele esfriar em temperatura ambiente. Você pode servir ele tanto em temperatura ambiente como gelado. Fica ao seu gosto. E agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem como ele fica cremoso. E vejam como ele está bem dourado. Formou essa casquinha. Bem sequinha por cima. E agora eu vou cortar um pedaço. E olha só como fica bem cremoso. Uma textura maravilhosa. Façam aí nessa casa que vocês vão adorar. Com somente quatro ingredientes você tem essa sobremesa incrível. super cremosa e deliciosa. E eu espero demais que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje. Desse docinho do céu. Quero ver todo mundo fazendo em casa e deixando um comentário aqui no meu vídeo. Lembrando vocês que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas. Sempre às quatro horas da tarde. Então já se inscreve aqui no meu canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixa aquele joinha. A todo mundo que ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E até mais. Um grande abraço.